Nada Mal E vira e mexe a noite inteira Oh, 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 meio da ladeira Vai levantar poeira Ah, perder a espreveira E vira e mexe a noite inteira Oh, 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 meio da ladeira Vai levantar poeira Ah, perder a espreveira Olha lá, do terra samba é assim Swing, swing, pra você e pra mim E se tá no corpo a razão do existir No samba e no samba eu quero ficar Meu bem, do terra samba é assim Swing, swing, pra você e pra mim E se tá no corpo a razão do existir No samba e no samba eu quero ficar Olha lá, nada mal Tira o terra samba, não é nada mal Que legal Só entrar no clima e liberar geral Nada mal Tira o terra samba, não é nada mal Que legal Só entrar no clima e liberar geral E vira e mexe a noite inteira Oh, 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 no meio da ladeira Vai levantar poeira Ah, perder a espreveira E vira e mexe a noite inteira Oh, 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 no meio da ladeira Vai levantar poeira Ah, perder a espreveira Do terra samba é assim Swing, swing, pra você e pra mim E se tá no corpo a razão do existir No samba e no samba eu quero ficar Meu bem, do terra samba é assim Swing, swing, pra você e pra mim E se tá no corpo a razão do existir No samba e no samba eu quero ficar Olha lá, nada mal Tira o terra samba, não é nada mal Que legal É só entrar no clima e liberar geral Nada mal Tira o terra samba, não é nada mal Que legal É só entrar no clima e liberar geral Nada mal Tira o terra samba, não é nada mal Que legal É só entrar no clima e liberar geral Nada mal Tira o terra samba, não é nada mal Que legal É só entrar no clima e liberar geral Meu bem Nada mal Tira o terra samba, não é nada mal Que legal É só entrar no clima e liberar geral Se liga, nada mal Tira o terra salvador